E a gente abre a edição de hoje mostrando que em Arasatuba o motorista passa apertado para encontrar endereços e também para circular pela cidade. A ausência de sinalização e placas de trânsito danificadas dificultam e muito a vida de quem está ao volante. Pelas ruas e avenidas de Arasatuba não faltam exemplos de falhas na sinalização. Algumas placas estão quase apagadas, outras danificadas. Essa na rua Saldanha Marinho, um importante acesso ao centro da cidade está prestes a cair. Isso quando a placa não está escondida pelas árvores. A gente não teve a ação se pode subir ou descer, então fica complicado. Quando você vê, você já está ganhando uma nova multa. Se o poder público não tem pressa em substituir placas danificadas ou apagadas como essa, a população não deixa de cobrar. Até mesmo porque o problema não são apenas as placas danificadas, mas grande parte delas não segue um padrão nacional. Nós estamos no cruzamento aqui do centro da cidade e além da placa apagada, na outra esquina nós vemos uma placa fora do padrão que deveria mostrar apenas o sentido obrigatório da via. Tudo isso pode confundir ainda mais os motoristas. Uma resolução feita pelo CONTRAN estabelece regras para a sinalização de trânsito de todo o país. O documento determina formas, cores e dimensões das placas. Mas em Aracatuba, as regras, por enquanto, parecem ter ficado na teoria. De acordo com o último levantamento feito pela prefeitura, 80% da sinalização de trânsito na cidade está danificada ou fora dos padrões estabelecidos nacionalmente. Um ano se passou, mas quase nada mudou. A prefeitura disse ter feito algumas substituições, já com o padrão CONTRAN. Mas o problema ainda está longe de ser resolvido. Essa substituição da padronização das placas, ela é a longo prazo, porque são muitas placas de trânsito que estamos querendo padronizar, então isso demanda verba e também demanda tempo. A população tem que esperar um pouco, com paciência conseguiremos dar jeito em Aracatuba. Se os problemas na sinalização já atrapalham motoristas experientes, imagina quem está começando a dirigir. É o caso do Renan. O instrutor dele precisa usar boa parte da aula prática para alertar as falhas que o estudante vai encontrar nas ruas de Aracatuba quando estiver habilitado. Essa parte aqui tem um pare pintado no chão, mas não tem a sinalização de placa. Então aqui a gente tem que dobrar o cuidado, porque pintado no chão, talvez você venha um pouquinho a coisa mais rápido, chega aqui e não vê a sinalização no chão, teria que ter a placa aqui. Então aqui você já tem que dobrar a tensão. Justamente, olha lá, ali naquele lado de lá, tem o postezinho, mas não tem a placa. Então aqui você tem que dobrar a tensão. Se não a gente instruir o condutor a parar, a gente acaba causando um acidente. Enquanto o problema não é resolvido pela prefeitura, o jeito é redobrar a tensão. Quem não conhece não sabe para onde que vai. E como é que fica perdido desse jeito, aí tem que redobrar a tensão mesmo. Aí fica ruim, tem que redobrar a tensão, senão vem quando você tem um acidente. E aí E aí